Oi gente, vídeo de hoje é maquiagem com recebidos. Eu adoro gravar esse vídeo pra vocês porque são novidades pra mim também, cara. Então eu vou testar, contar o que eu achei, minhas primeiras impressões. Faz um tempinho que eu não gravo esse vídeo aqui no canal. Confesso que eu não tenho tantas coisas assim, porque eu fui abrindo conforme os recebidos foram chegando, já fui usando. Mas pro próximo make com recebidos eu vou já deixar tudo separadinho aqui no QG, que se Deus quiser vai estar tudo pronto por aqui. Mas tem bastante coisa legal, muitas novidades que eu tava ansiosíssima pra testar. E me conta aqui embaixo qual é o lançamento que você ficou mais empolgada dos últimos tempos, ou o lançamento que vai acontecer ainda, que você tá muito empolgada. Comenta aqui pra eu saber. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa o seu like, que é super importante. E compartilha esse vídeo com os amigos, com as amigas, compartilha por WhatsApp. Pede pra todo mundo se inscrever aqui no canal pra gente chegar em 4 milhões logo e vamos lá. Comecei já com um hidratante novo. Pode ser que esse produto não seja novo no mercado, mas é novo pra mim, tá gente? Então se você for aí comentar, ai Nina, nem é um lançamento. Tipo, pra mim pode ser uma novidade. Que é esse da Natura Cronos. É o Aqua Bio Hidratante Renovador. Eu trouxe ele pra cá porque ele é um hidratante bem levinho, ó. Gelatinosinho. E aí quando eu faço um dia de gravações, eu tiro a maquiagem e gosto de dar uma hidratada pra pele, dar uma acalmada. E eu usei ele hoje pela primeira vez. Tô curtindo. É bem cheiroso, uma textura bem agradável, levinha, mas hidrata bem. Então estou curtindo. E passei este primer condicionante. Não sei se é assim que fala. Que é o Brow... Browvo. Browvo. Da Benefit, que é pra passar na sobrancelha. Gente, eu não sei exatamente pra que que isso serve. Mas ele tem um aplicador assim que você gira, sai o produto. E você aplica para hidratar a sobrancelha. Pra deixar a sobrancelha mais cheia. Eu acho que é com quase certeza que é pra uso contínuo, assim. Pra você usar e fazer com que sua sobrancelha fique mais cheia e volumosa. Testarei. Me conta se vocês já usaram, o que vocês acharam. Vou testar. Agora, primer pro rosto. Eu vou usar esse aqui da Smashbox, que não é novidade, mas eu nunca usei. É o Photofinish Primerizer. Esse é o pequenininho, tá? Embalagem de viagem. Mini! Bem líquido, mas ele tem uma textura meio... Levemente siliconadinha, assim. Sabe? Que eu gosto bastante. Tava louca pra usar esse primer, gente. Porque eu adoro os primers da Smashbox. Tem vídeo aqui no canal. Uma marca, uma make Smashbox. Vai lá conferir que tá super legal. Gostei bastante da textura que deu na minha pele, sabe? Ele é um primer mais hidratante. Ele deixa realmente com esse aspecto mais gostosinho. Ele não é tanto pra minimizar poros, sabe? Ele é mais pra hidratar. Então se você tem pele seca, pele normal, a seca funciona super bem. Gostei do toque que deu na minha pele. Vamos para a base. Gente, eu tenho algumas bases aqui. Eu tenho a base Forever Glow, da Dior. Eu usei ela no meu vídeo. Arrume-se comigo pro casamento da Carol Pinheiro. Então vai lá conferir. Eu tenho essa base da Natura. Que é a Natura Una Nudmi. Tô amando essa base. Eu nunca usei ela em vídeo. Então eu vou usar ela pra mostrar pra vocês. E eu tenho a Forever, da Dior, que já existia. Não é nenhuma novidade. Eu vou usar a da Natura. Eu mostrei no Stories outro dia porque eu tava apaixonada por ela. A cor que eu tenho em casa, que eu deixo lá, é a Claro 24. Essa é a Claro 20. A Claro 24 me dá um tom mais bronzeado, que eu gosto bastante. Nesse tom eu nunca usei. Então vamos ver qual é que é. É uma base assim, ó, de conta-gotas. Ela não é super nova, tá, gente? Mas eu nunca tinha usado ela. E aí quando eu usei pela primeira vez, eu fiquei encantada. Eu tenho aqui três produtinhos de iluminador líquido. Esse da Eudora, que é da coleção Glow. Eu acho que eu vou misturar com a base, vamos ver. E eu tenho também o Insta Perfect, da Essence. Eu vou começar só com a base mesmo. Eu vou aplicar aqui na minha mão. Uh, ela é bem líquida. E essa esponjinha que eu tenho aqui é da Beliz, que tem dois lados diferentes. A parte de cima é mais firme e a parte de baixo é bem mais molinha, assim. Muito legal ter esses dois tipos de textura numa esponja só. O que acontece com essa base, gente? Como eu falei, eu já usei ela algumas vezes. E ela fica muito linda na pele. Ela é bem líquida, bem escorridona, ó. Ela tem fator de proteção solar 18. Ela é leve. E ela é meio oleosinha. Calma, não surta. Por ela ter essa textura um pouquinho mais oleosinha, ela fica linda em pele seca ou em pele madura. E pra gente que tem pele mais oleosa, ela também fica super bonita. Porém, você precisa matificar aonde tem que ficar mais sequinho pra maquiagem durar. Só que eu não sei dizer, cara. Eu achei ela muito incrível na pele. Muito maravilhosa. Ela é bem fininha, assim. Ela tem uma textura incrível. Ó, tô misturando aqui com uma gotinha do iluminador da Eudora pra já dar uma bronzeada. Esse aqui, ó. Da linha Glow. Iluminador Gold Fix. E aí eu tô aplicando com esse pincel. Ó como ela é bem líquida, tá vendo? Porque com a esponja não rolou. Absorveu muito, absorveu bastante. E acaba deixando ela leve demais. Porque apesar dela ser bem líquida, ela tem uma cobertura legal, sabe? Ela tem uma cobertura, tipo, de leve a média. E pode ser que se você tem pele bastante oleosa, você não vai gostar dessa base. Porque ela tem mais essa textura um pouquinho mais hidratante mesmo. Mas pra peles maduras, com linhas de expressão ou peles secas, eu recomendo demais, cara. Estou curtindo muito, muito, muito essa base. Eu gosto mais da cor mais escura, que é a 24, no de 24. Pra mim dá um efeito levemente bronzeado, que fica bonito, sabe? Gente, esse iluminador misturado na base, eu acho que não deu efeito nenhum. Eu passei um pouco dele sozinho aqui. Deu uma brilhadinha, mas também nada demais. Ele dá um efeito meio bronzeado, assim. Ficou meio laranjinha aqui. Mas não sei, não. Eu peguei um pouquinho dessa base, a Forever da Dior, normal, a tradicional. E vou aplicar só mais aqui no centro do rosto. De corretivo, gente, como eu disse, eu gravei uma marca, uma make aqui pro canal, com Smashbox. E aí eu usei o corretivo Studio Skin, falei que eu não gostava muito dele e tal. E eles me mandaram a nova versão, a nova fórmula do Studio Skin. E eu vou testar aqui, juntinho com vocês. Studio Skin Flawless. O meu é na cor Fair Light Warm Peach. Ó, esse aqui é o antigo que eu tinha e este é o novo. Olha o aplicador! Top! Ai, Smashbox, nunca errou, cara. Eu vou passar o antigo desse lado pra vocês verem. Nossa, é bem firme essa ponta, gente. Aqui é bem molinho e aqui é bem, bem, bem mais durinho, sabe? Olha, gente, pode ser coisa da minha cabeça, tá? Pode ser porque eu acho... é novo, então... não sei. Mas eu acho que esse, ele fica um pouco mais transparente na pele, sabe? E foi isso que eu falei no vídeo, que eu não gostava muito. Eu queria mais cobertura. Esse, ele ainda é um corretivo, tipo, não é um corretivo super pesado, mas esse eu acho que fica meio transparente. Dá até uma cinzentada, sabe? Eu não sei se eu amei, gente. Eu vi uma diferença, mas... Vou testar mais, vou testar mais e eu conto pra vocês, ó. Essa foi a cobertura do corretivo. E vamos para blush cremoso. Na verdade, eu vou usar o Lip Tint, o Boca Rosa Tint, da Boca Rosa by Payot. Eu achei muito linda essa campanha. Achei a embalagem super fofa, bem vintage, retrozinha, ó. E dentro é assim, de bolinhas. Dentro da caixinha veio este cardzinho. Olha que fofo com uma ilustração. Quer ficar coradinha naturalmente? O Boca Rosa Tint deixa um rosadinho natural nas suas bochechas e lábios. Eu vou usar especialmente nas bochechas hoje. Eu tenho vídeo aqui no canal tudo sobre Lip Tints. Então vai conferir e vamos testar este daqui agora. A embalagem é assim. Super fofa de bolinha. Parece um esmaltinho. O aplicador é assim. Ele tem uma textura meio em gel. Todos os Lip Tints que estão sendo lançados agora têm essa texturinha. Não é tão líquido escorrido. É aquele produto que você passa e já espalha, hein, gente? Senão fica manchado. 1, 2, 3 e... Aqui no nariz. Nossa, é muito cheiroso, gente. E eu aplico antes de selar a pele com pó. Porque, né, cremosos com cremosos, pós com pós. Senão vira uma meleca, gente. Vou aplicar nos lápis também. Eu achei a textura dele um meio termo, na verdade. Não é tão líquido igual o da Benefit, por exemplo. Mas não é tão denso, tão em gel. Chinelada. Ai, Nath, eu não consigo. Olha, eu tô bem vintage com essa faixa. Ai, eu achei uma graça, gente. Ele é pigmentado, ó. Pode ver que ele dá uma manchadinha nos dedos. Eu usei pra espalhar. Mas na medida não é muito forte. Você não precisa ter muito medo na hora de passar. Espalha super bem. É cheiroso. É gostoso. Tem um gostinho bom. Gostei do aplicador. Gostei da textura dele. Da corzinha. Curti. Aprovadíssimo. Achei linda, linda, linda essa foto. E estou viciada em lip tint, como vocês sabem. Bom, vamos pro pó. Eu tenho aqui BT Powder, finalmente. Pó compacto da Bruna Tavares. Ela lançou faz um tempinho, mas eu não tinha ainda. E chegaram todos os tons por aqui. Todas as cores. Então vamos descobrir qual que é a minha cor. A embalagem é assim, linda. Acho que eu vou usar essa aqui pra selar abaixo dos olhos. E a 30 pro rosto. Eu vou usar essa esponjinha fofa da Belize também. Retrozinha. Eu vou só espalhar melhor aqui. Eu vou usar um pouquinho do 60 e do 70 pra dar uma bronzeadinha no rosto, assim. Só nas bordinhas mesmo, porque eu achei que a base me deixou muito, muito, muito clara. Nossa, eu usei 500 pós, gente. Tô, tipo, misturando todas as cores. Já pra dar uma contornada. Eu tô tão desacostumada a usar pó compacto, gente. Porque eu tô numa fase, assim, de pó solto. Eu uso pó solto pra tudo. E eu não sei. Eu peguei um pouco de... Não medo, mas... Não sei. Desacostumei mesmo a usar. E eu achei que ficou muito bom. Então, comecei selando abaixo dos olhos com a esponjinha. Gostei, porque ficou bem iluminado, sabe? Eu usei o tom 20. E aí, no rosto inteiro, eu usei o tom 30. E dei a bronzeadinha, que eu falei pra vocês. E não ficou pesado. O pó é bem fininho. Tanto que, quando você passa o pincel assim, ó... Ele dá uma esfarelada, tá vendo? Porque ele é bem, bem, bem fininho. Então, você pode passar uma quantidade legal pra selar bem a sua pele. E não vai pesar, sabe? Curti. E eu gostei dessa esponjinha. Parece muito a minha esponjinha da Laura Mercier, assim. Arrasou, Bru! Mais uma vez. Muito bom. Estou louca pra testar a base nova. Ai, quero não testar a base nova. Eu tenho um blush aqui da coleção da Kiko, de Dia dos Namorados, que se chama Sweetheart. Muito fofinha essa coleção, toda rosinha. Que fofo! E esse é o Blush Bake It, na cor Just Like Coral. Coral. Ai, que amor! Nossa, e veio no press kit, gente, uns bombons. Maravilhoso. Comi todos. De boquinha, de coração, era uma delícia. Como se eu precisasse de mais blush. Mas é pra dar um brilho, tá vendo? Eu amo os blushes da Kiko. Eles dão um brilho muito, muito, muito lindo. E eu tenho também o iluminador dessa coleção. Este aqui é na cor Fall in Gold. Coisa mais linda! Eu sei que eu tô devendo uma marca, uma Make Kiko, gente. Eu sei! Calma! Gente, pros olhos, eu tenho muitas coisas. Tenho paletinhas da Essence. Tenho paletinha da Kiko. Tenho paletinha da Smashbox. Tenho mais paletinhas da Essence. E eu tenho... Ai, eu quero muito usar essa sombra da Eudora. Que é a Glow, da linha Glow. Olha essa sombra, que coisa mais linda. E tem também esta daqui, ó. Meu Deus! É tipo um pigmento prensado, sabe? Enfim, tô querendo usar essas sombras. Então deixa eu ver qual paletinha eu vou usar. Ai, essa é uma graça! Fofíssima! Deixa eu abrir essa da Smashbox. Interessante! Olha que linda! Ela se chama L.A. Cover. L.A. Cover Shoot. Ah, vem com um lápis, ó. Uh, gostei que tem sombras coloridas, sombras neutras. São vários trios quartetinhos, sabe? Gostei! As da Essence também são muito fofas, ó. Essa é a Salut Paris. Tá com plástico ainda, tá? Essa é a G.D. Sidney. Não sei se é assim que fala. Nossa! Essa coisa aqui, ó. Talvez rola, hein? E essa é a Hello New York, que é mais roxinha. Também com essa aqui também rola. Ah, e eu ainda tenho, gente, essas maravilhosidades da Urban Decay, que são os delineadores com glitter. Tem de muitas cores, ó. Olha que coisa mais linda tudo isso. Então tem muitos delineadores, tem lápis, gel pro corpo e gloss. Mas vamos ver, vai ser só um detalhinho. Então, ah, eu vou usar tudo, gente. Vamos ver. Na hora vem a inspiração. Não dá pra ficar escolhendo muito. Eu vou direto nessa, gente. É na cor Sombra Pigmento Ultra Mousse Azul Petrol. Quero ver como que ela vai ficar nos olhos pra eu aplicar as outras cores. Esse é um tipo de produto que eu gosto de aplicar com os dedos. Mas como é fundo, eu não consigo tirar daqui por causa da minha unha. Tá vendo? Ele não é solto, ele não é cremoso. Ele é compactado mesmo. É, parece tipo um mousse, assim. O roxo é uma desgraça, gente. O roxo é uma cor muito difícil. Abre. Vamos lá. Estou usando essa paletinha. O roxinho. Quer dizer, esses dois roxos. Esfumei aqui no côncavo, no cantinho externo. Essa sombra, gente, ela é muito linda. Mas ela é bem difícil de usar. Por quê? Pegando com o pincel e aplicando, ela não fica esse efeito maravilhoso. Não pode espalhar. Você tem que aplicar e é isso. E não dá pra pegar ela. Então eu tive que raspar, tirar o produto aqui de dentro. Pegar em pedaços mesmo. E espalhar nos olhos. Então é um produtinho mais complicado, assim. Então tem que ter mais paciência pra usá-lo. A textura dele é engraçada. E aí estamos fazendo funcionar aqui. Tá vendo? Quando você espalha, ele não fica a mesma coisa. Ele não fica tão intenso. Ele logo perde essa intensidade. E essa intensidade, ela pode parecer meio grosseira também. Meio craquelenta, assim. Sabe, ó? Passei e ficou lindo. Só que eu preciso esfumar isso aqui. Daí quando eu vou esfumar, some. Então é, tá dando um trão. Menina, deixa eu pegar aqui os delineadores. Vermelho, irmão! Verde. Vou usar aqui, ó, bem no cantinho. Tem o roxo. É meio óbvio pra essa make, mas é lindo. Ih, tem o verdinho. Vamos ver se ele é muito verde. Ah, nossa, não. Não vai rolar. Rosa! Olha esse rosto aqui. Tem lápis também. Deixa eu ver quais são as cores. Olha a cor dos lápis. Nossa, olha esse. Que lindão. Eu uso azul. Nossa, que lindo! Maravilhoso! Não, o lápis do Urban Decay é, tipo assim, surreal. Gente, vocês viram que virou uma palhaçada isso aqui. Era pra ser uma make bem basiquinha. Olha isso, olha. Calma que ainda tem delineador, tá? Pera aí. Eu gosto desse tipo de delineador pra exatamente isso. Colocar um pontinho de luz aqui. Deixa eu testar com o roxo. Gente, eu vou colar as cílias e eu já volto. Gente, preenchi minha sobrancelha. Eu usei essa máscara da SD. Too Long To Be Real. Gostei bastante. Eu usei antes de colar os cílios postiços. Curti. E o lápis, Urban Decay, maravilhoso. Os delineadores com brilho. Nossa, eu vou usar muito, muito mais. Me aguardem. As paletinhas que eu usei também gostei bastante. Eu usei especialmente o marrom. Dessa daqui da Essence. Maravilhoso. Esfuma super bem. E as roxinhas da Kiko. Roxo é um problema, gente. Roxo é um desastre. Mancha um pouco. Mas a paleta em si é super bonita. E, como eu disse, essa sombra azul, ela é bem difícil de usar. É linda, mas é difícil de usar. Quero testar a dourada. Acho que a dourada vai ser mais fácil. Mas o olho ficou assim, coloridinho. Gostei do resultado. E vamos para os lábios. Eu tenho várias coisas pros lábios, gente. Tenho isso aqui da Avon, que é o 2 em 1 Lip Tattoo. Muito legal. Ó, tem duas pontas. É como se fosse um delineador líquido pros lábios. E ele deixa os lábios manchadinhos. Então, com essa parte fininha, você pode fazer o contorno. E aí, com essa parte mais grossinha, você preenche. Eu achei muito legal. Especialmente pra você usar como uma base pro seu batom. Sabe quando você quer que o batom dure muito mais? Você passa isso, já fica com uma corzinha e passa um batom, sei lá, cremoso por cima. Só que eu senti que assim como um delineador líquido, ele dá uma secada, sabe? Ai, eu gostei muito, gente. Muito, muito, muito da ideia, do conceito. Olha como fica lindo. E eu fiz bem, tipo, mais ou menos. Batom mesmo. Eu tenho várias opções. Eu tenho alguns batonzinhos da Essence, que é o Plumbing Nudes. Hum, ele deixa os lábios mais volumosos. Eu tenho também da linha Glow, da Eudora. Um batom que de um lado é mate e do outro lado é o brilho. Ai, eu tô curiosa pra usar esse aqui da Essence, gente. Gente, o Plumbing. Ai, Gloss, não é batom, menina louca. Ai, mas vai nele mesmo. Tá geladinho assim nos lábios, mas eu não sei se ele vai dar um efeito de bocão, sabe? Mas eu achei a cor linda, linda, linda. Ai, eu tenho só um sprayzinho pra finalizar. You Better Work. Ai, é a prova de academia. De improve. Gente, se ele é resistente à academia, ele... Hum, ele deve segurar tudo. E essa foi a maquiagem com recebidos do mês. Me conta qual que foi o seu produto favorito. O que você mais gostou, o que você menos gostou. De novo, me conta as novidades dos lançamentos que vocês amaram. Que eu posso gravar aqui pra vocês, fazer uma resenha, um teste. Meus lábios agora estão pinicando um pouquinho mais. Eu tô achando que eu tô bocuda. Me conta se você achou que funcionou esse gloss ou não. Se inscreve, seja bem-vindo e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho